Eu não preciso de instruções. Esse é o seu trabalho, Livro. Espera! Acha que é seguro voltar? Eu sei. Talvez um dia. Vejamos. Onde a Mestra poderia estar? Ah! Marca essa página, Livro. Não tem Mestra, mas tem muito peixe. Peixão. Parece que alguém precisa te ajudar. Talvez a Mestra esteja lá!